Olá, meus amores! Apostila de Artes, página 16. Telonius Monk começou suas aulas de piano aos 11 anos. Estudou harmonia no conservatório local. Foi instrumentista inovador. Ele não seguia a posição tradicional das mãos. Ele dedilhava com os dedos paralelos. E o que são paralelos? São duas retas que mantêm sempre a mesma distância entre si. Pianista estadunidense tinha facilidade em produzir qualquer música que escutasse. A improvisação vocal, vocês vão improvisar sons mais diferentes que já ouviram. Monk tocava jazz pela improvisação. O que vocês vão fazer? Vocês vão registrar no espaço da apostila aí, na página 17. Vocês vão usar a escrita e o desenho para improvisar esses sons diferentes. Ok, amores? E aí E aí E aí E aí E aí